O que é que tá acontecendo aí nessa sala aí, Luciano? Não, não é bagunça. O que é que tá acontecendo aí, Caju? Tão bem variados hoje, Caju. Olha, já mais cedo nessa situação hoje. Pimentinha ali, diva e caju lá. Tão tudo bem, bem opo, colocando o pimentinha. A diva e o caju estão bem variados. Olha lá. Tão aloitando já cedo, gente. Mas a diva velha é, não é, pimentinha? O pimentinha tá com a chacoar, 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 chacoar. Chacoar, 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 chacoar. É, o pimentinha tem que ser só comigo. As brincadeiras. E os dois ali, ó, olha, capa de sofá, mas olha, tão virados. Opa, diva velha, mas levou a dentada do caju. Eu tenho medo do caju machucar ela. Não é? Não, ele pega de um caju. Eu tenho medo de o caju machucar ela, ó, com esses dentes, tem, com os dentes. Opa, diva, cuidado! Cuidado, diva. Esse caju é meio destabanado, diva velha. Vamos lá, gente, começar hoje. Opa, pimentinha, calma, pimentinha. Acho que quis bem variados ainda, né, pimentinha? Tá, é, um ótimo dia pra todos. Bom dia. Faz aulas de velha.